Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Pagar Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir Pelos andames pingentes que a gente tem que cair Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir E pelas mostras bicheiras a nos beijar e cumprir E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir Pagar 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 Abertura